Você sabia que avisar e acompanhar um sinistro com a Allianz é muito mais simples e rápido? Com o sinistro digital alto, seja roubo, furto, perda parcial ou total, você faz tudo em poucos cliques. Vamos ver como funciona! Além do acesso pelo portal Allianz Cliente, você também pode acessar o sinistro digital alto pelo menu principal, clicando em Serviços Digitais e depois em Aviso de Sinistro. Basta informar alguns dados de confirmação e é só começar! Primeiro, identifique quem está fazendo a abertura do sinistro e preencha suas informações pessoais. Depois, selecione o veículo. Na sequência, escolha a opção Criar Sinistro. Informe a data, a hora e o local ao do ocorrido, assim como o tipo de sinistro. Agora vamos ver como funciona quando você seleciona, por exemplo, Acidente com terceiros envolvidos. Para começar, selecione a opção que descreve melhor o acidente e detalhe tudo o que aconteceu. O boletim de ocorrência foi feito, então é só anexar o documento. Ele também pode ser enviado depois. Informe se houve danos no veículo, se são visíveis e qual parte está danificada. Para completar, envie as fotos para análise de danos por inteligência artificial, o que deixa o processo mais ágil. Depois disso, informe quem estava dirigindo o veículo no momento do acidente. Caso o condutor não esteja registrado na sua pólice, insira os dados dele. Selecione o responsável pelo sinistro e confira todas as informações na tela resumo. Lembre-se, é muito importante que os seus dados de contato estejam corretos, pois eles serão nossos canais de comunicação com você. Agora, agende a vistoria em uma das oficinas da rede referenciada Alianz, que oferecem ótimas ofertas, além de desconto na franquia e boas condições de pagamento. Para encontrar uma oficina mais próxima de onde você precisa, informe um local de referência e clique em Próximo. Escolha a melhor data para você e pronto! O processo de sinistro foi criado com sucesso. Agora é só levar o veículo na oficina na data escolhida. Se existir uma ou outra pessoa envolvida no acidente, você pode compartilhar o link do sinistro digital alto para que ela preencha com as informações necessárias. Viu só? Rápido e simples. Acompanhar o sinistro também é muito fácil. Acesse o link do sinistro digital alto e clique em Acompanhar um sinistro. Você pode verificar o status do seu processo ou do terceiro e resolver pendências. Você também pode enviar documentos solicitados em poucos cliques. Tudo para agilizar o seu pagamento. E mais! Se quiser, pode falar com um de nossos analistas. Basta clicar neste botão. Você será direcionado para atendimento no chat Alianz. E pode ficar tranquilo! As atualizações também chegam por e-mail e SMS. A Alianz está cada vez mais digital, trazendo mais agilidade e comodidade para você. Sinistro Digital Alto. Disponível pelo site, chat, app Alianz Cliente Alto ou através do link da carteirinha digital. A Alianz Cliente Alto ou através do link da carteirinha digital. A Alianz Cliente Alto ou através do link da carteirinha digital. A Alianz Cliente Alto ou através do link da carteirinha digital. A Alianz Cliente Alto ou através do link da carteirinha digital.